Olá pessoal, eu me chamo Rafael. Hoje eu vou conversar um pouco com a professora Érica, que é professora de Música do Departamento de Arte aqui da Unicentro. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o ensino de arte na educação brasileira. Tudo bem, professora? Tudo bem. Queria agradecer o convite. Muito bem. Eu que agradeço por ter aceitado e estar disposto a nos ajudar aqui. Qual a importância do ensino de arte na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental? Na verdade, é uma importância bem grande do ensino da arte nessa fase, pela questão do próprio desenvolvimento da criança. Então, você vê a criança nessa fase está desenvolvendo a forma de expressar, expressar suas ideias, expressar suas emoções nesse contato com o outro. Então, isso é fundamental e tem um papel significativo, a arte, para esse desenvolvimento. Então, a gente vê, geralmente, se for voltar no bebê, o bebê se comunica com o mundo através dos sentidos dele. Sim. Então, pelos cheiros, pelo olhar, pela visão, pela audição. E ele é muito curioso, né? Tem esse despertar para o mundo e querer entender o que está à volta dela, o que é o outro, né? Esse contato com o outro. Primeiro com a mãe, depois com a família, com os próximos e depois vem a escola, né? Aí vai para a escola, para a educação infantil. Geralmente, nessa educação infantil, ainda é bem explorada essa questão do corpo, dos sentidos, né? Sim, sim. E a escola, depois, e a própria família, às vezes, ou a sociedade, vai travando essa expressão. Porque a criança quer o quê? Quer botar tudo na boca, quer tocar, experimentar. E, geralmente, a sociedade vai travando isso. E a escola também, né? Como parte da sociedade. Então, a arte vem exatamente para desenvolver isso e não perder essa curiosidade pelo mundo, né? Então, nessa fase inicial da aquisição da fala, ela está ali experimentando, tentando explicar o que ela sente, tentando se comunicar, falar o que é que ela quer. E, nesse momento, a arte trabalha exatamente isso, né? Essa expressão. Como organizar essas vontades, essas emoções dela e começar a se expressar por várias formas, né? Não só pela linguagem verbal, mas por outras formas também. Entendi. Estimular a imaginação, a percepção. Também, sim. O ato criativo, essas ações. Também. Porque ela começa, primeiro, imitando, né? Ela começa vendo, querendo tocar e experimentar. Então, pelo tato, pelos cheiros, pela fala, e ela começa a imitar o que está à volta dela, geralmente, né? Começa a imitar os sons, começa a manipular os materiais e como ordenar isso, né? Entendi. O papel da arte, então, eu vejo como fundamental nesse desenvolvimento da expressão corporal, dos sentidos, como um todo, né? Na educação dos sentidos. Entendi. Professora, como as práticas educativas podem contribuir para o desenvolvimento cognitivo da criança? Então, esse desenvolvimento cognitivo se dá através da própria aprendizagem, por exemplo, nas atividades de coordenação motora, na socialização, na forma de relacionamento interpessoal, entra nessa parte também, né? Mas, para além disso, da percepção, né? Que a gente já mencionou, tem a própria questão de organização dos materiais. Então, eu olho para o que está à minha volta, para o que está no cotidiano, vejo as formas, começa a reparar mais nas formas como os materiais estão organizados. Como que o mundo se apresenta? Se apresenta. Se apresenta, isso. Aí você vai fornecer subsídios para ela ter materiais sonoros ou objetos, enfim, do cotidiano que seja, e começar a organizar aquilo para que aquilo adquira um significado para ela, ou que ela perceba, né? O significado daquilo dentro do grupo dela, da família dela, ou da sociedade dela, e do outro também, o que o outro tem. Então, esses aspectos de alteridade também, então, por exemplo, eu vejo as cores e as formas em objetos diferentes. E como organizar aquilo pode dar em diferentes formas, em diferentes formas de... Uma mesma atividade com blocos de cores, não sei, diferentes, formatos diferentes, você vai dar para as crianças, cada uma organizando de uma forma. E você olha, nossa, de repente aquilo ali é diferente do que eu fiz, como que eu faço aquilo, e querer entender aquilo, e de repente reconhecer aquilo em outro lugar. Então, tem a ver com isso, de você experimentar, perceber o que está no mundo e tentar fazer sentido, formular sentidos com aquilo. Entendi. Ela vai se conhecendo também, explorando ela mesma, e conhecendo um pouco mais o mundo, enfim, fazendo uma leitura de mundo melhor, né? Isso. No que ela está inserida, né? A aprendizagem das linguagens envolve isso, né? Então, você manipular os materiais e começar a compreender melhor o que se apresenta, né? Para ela, para a percepção dela. O que é fundamental para o professor formado em pedagogia, saber sobre o ensino da arte? É bem importante. Primeiro, saber da importância disso, né? Exatamente porque ele é o profissional que está em contato com a educação infantil a séries iniciais. Ele vê essa importância que tem a arte para esse desenvolvimento, né? Que a gente falou. Outra coisa é que se dá conta de que nenhuma formação dá conta de tudo, né? Sim, sim. Então, assim, como as outras formações, o pedagogo que se interessa mais pela arte, né? E vê, realmente vai atuar na educação infantil e nos anos iniciais, vê que realmente, quanto mais ele aprender sobre a arte, melhor, porque aí fica o que a gente costuma ver e, às vezes, a gente critica, né? Como defensores da área, é a questão da apropriação da arte como um meio para outra coisa e não a arte em si. O que, não estou dizendo que isso não seja importante, mas que, além disso, a área de arte é uma área imensa, que tem muito conhecimento e muito para ser ensinado. E quanto mais consciência do professor a respeito disso e ele for mais atrás, mais condições de um bom trabalho ele tem para fazer nessa área. Então, assim, é muito comum a gente ver, por exemplo, as músicas de rotina nas escolas de educação infantil. Isso pode ser trabalhado só para a rotina. Não quer dizer que o aluno não esteja aprendendo nada sobre música, porque ele está vivenciando. É o aspecto que ele vivencia na aprendizagem informal mesmo, né? Agora, se o professor sabe, além disso, conduzir para um objetivo específico, ligado, por exemplo, a um problema de coordenação motora e realização rítmica, né? Ou se ele sabe a fase em que a criança já pode desenvolver e percebe que não está desenvolvendo. Ele pode explorar isso conscientemente, exatamente, para um objetivo dentro de um conteúdo artístico. Então, é muito utilizado a música, não só a música, né? As outras, teatro, doce, como apresentação. Às vezes até para dar conta de uma expectativa dos pais que criam em torno disso. Mas, é interessante... Eu ia dizer que, às vezes, há um esvaziamento, talvez, do conteúdo de arte. Exatamente. Porque, às vezes, quer dar tanta conta dessa expectativa dos pais, da sociedade, e o que é trabalhado mesmo fica, às vezes, superficial. Então, é interessante pensar na arte não só como apresentação ou enfeite, ou não que isso não seja interessante, né? Entendi. Da organização da rotina, a organização das salas, a questão da apropriação dos materiais, mas não é só um recurso. Por trás do recurso, você pode trabalhar vários conteúdos mesmo, que são importantes. Não que a criança vá, ainda mais na educação infantil, né? Vá conceituar, exatamente, várias coisas. Mas, você ter clareza como professor... E permite uma intervenção melhor, pedagógica. Intervenção pedagógica melhor, mais consciente. Isso. Entendi. Quais as linguagens têm sido mais trabalhadas nas escolas e qual a importância de cada uma delas no processo de ensino e aprendizagem? Primeira pergunta, né? As mais trabalhadas na escola... Hoje em dia, eu não tenho dados específicos disso, mas a gente, pela observação e pelo histórico mesmo da educação no Brasil, a gente vê que artes visuais geralmente é o mais trabalhado, né? É, né? E historicamente falando, dentro do Brasil, aí eu diria que pode ser... Acho que dá para dizer que a música teve uma relevância em determinado momento, né? E agora voltou, desde a lei, que foi da obrigatoriedade do conteúdo de música na sala de aula, posteriormente veio a lei falando que tinha que ter, obrigatoriamente, as quatro linguagens dentro do conteúdo, dentro do ensino da arte, né? Então, artes visuais, música, dança e teatro, artes cênicas. Então, mas historicamente o que está mais acostumado é artes visuais, até pela formação dos professores e pelo que, né? Por esse traço sociocultural, é interessante ver de que forma isso apareceu na educação brasileira, né? Que foi, de uma forma utilitarista também, né? A questão do desenho técnico, de como isso pode ser aproveitado para outras habilidades, né? Sim. Então, a questão da reprodução, da questão do enfoque técnico no desenho, né? Então, isso ainda tem a sua influência até os dias de hoje, né? Até hoje, sim. Mas, enfim, isso em alguns espaços a gente tem visto alguns movimentos, né? Teve alguns movimentos historicamente e hoje em dia se busca muito mais do que isso, né? Então, a música tem entrado também. Eu diria que artes cênicas em terceiro e a dança geralmente é o mais preterido nesse sentido, né? Por questões diversas, né? Formação dos professores, conhecimento e até a questão da própria estrutura da escola, né? Então, questões de infraestrutura é mais fácil dar desenho, que não vai interferir, pode ficar dentro de sala de aula, espaço, não vai fazer barulho, né? Porque música, dança, teatro, artes cênicas vai envolver toda uma outra questão de concepção de escola mesmo, né? De organização, tem espaço escolar, sim. Então, às vezes é prejudicado por isso, né? Então, assim, tem uma outra questão também que eu acho que vale a pena ressaltar, que é a presença da literatura, né? A literatura geralmente está presente, mas nas aulas de português, não separado da área artística, né? Que é uma questão da formação até do ensino superior mesmo, né? Que geralmente é fragmentada e quem é de arte não aborda literatura, quem é da literatura geralmente não... Geralmente acontece isso, né? E isso na escola é reproduzido e a literatura aparece com uma exigência, mas geralmente de forma analítica também, de textos, né? Sim, sim. E geralmente... E poderia ser explorado na arte. Eu penso assim, e também dentro do português, geralmente tem uma ânsia muito grande, né? Pela questão da leitura correta, dramática, né? Sim. Interpretação, lógico, que é fundamental também, mas aí a literatura vai sumindo ali no meio também. Ah, sim, sim. Então, acho que é mais ou menos por aí. Agora, quanto a outra pergunta, aí já é uma pergunta mais difícil um pouquinho, né? O que que cada uma trabalharia? O que cada uma... qual a importância de cada uma dessas? A importância de cada uma, sim. Da arte, perdão, da dança, da música, enfim. A importância de cada uma dessas no processo de ensino de arte. Sim, eu acho que todas têm importância igual. Elas se complementam e deveriam ser trabalhadas também, pelo menos em um período, de forma integrada também. Eu acho que é interessante. A especificação, a especialidade, digamos, na verdade, ajuda no entendimento de conceitos mais profundos, mas você vê na educação infantil e nos ensinos, nos primeiros anos do ensino fundamental, eu acho que essa integração é mais natural, digamos, natural, entre aspas, porque você está trabalhando com crianças. E crianças usam a arte de forma integrada nas brincadeiras, né? Então, tudo é muito... a arte está muito presente nas brincadeiras infantis, no universo infantil. Então, é interessante trabalhar a integração, mas ter as especificidades também é interessante. Então, assim, a música e a dança geralmente estão muito interligadas, né? As brincadeiras de roda, brincadeiras de mãos, que cada vez a gente vê menos, né? Devido à interferência dos tablets da vida, dos joguinhos, mas... Essas seriam possíveis atividades práticas, inserções... Aproveitar o universo infantil já para trabalhar determinados conteúdos. Então, geralmente está tudo misturado. A parte de uma fala expressiva, né? No teatro, por exemplo, trabalha a questão das falas, das diferentes formas de falar a mesma coisa. Sim. E que diferentes tipos de expressão surgem daí. O que é que está comunicando por trás, às vezes sem palavras, né? Então, isso está ligado a todas... pode estar ligado a todas as áreas, né? Mas... e faz parte do universo infantil, né? O uso de parlendas, de trabalínguas, né? Coisas que estão no universo infantil, podem ser trabalhadas pela literatura, pela música, pela... E até mesmo pelas visuais, na questão da escrita também. Será que no teatro, por exemplo, como isso pode auxiliar as crianças nessa leitura e percepção do mundo e compreensão que a gente está falando que a arte propicia? Ah, eu acho que tem tantas coisas, né? Mas, enfim, por exemplo, o mundo do faz de conta, né? Quando a criança... Aí um pouco... Talvez na fase inicial, né? Da educação infantil, quando a criança começa a brincar de faz de conta mesmo. E a perceber que aquilo ali é uma... é um mundo de fantasia, que não é diferente de uma realidade. Ela começa a entender essa separação, né? Eu acho, aos poucos, através desses faz de conta, dessas brincadeiras, né? Então... Entendi. São inúmeras formas que cada área específica, eu acho, pode trabalhar. Qual deve ser a ênfase nas práticas educativas relacionadas ao ensino de arte, nesses dois níveis de ensino que nós estamos conversando? Nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil? Acho que a ênfase... Dá para pensar principalmente nessa questão mesmo da tríade, né? Da produção, da fruição e reflexão tem sua limitação pela questão da fase, né? Mas esse, geralmente, são os três nortes, assim, do ensino da arte. Às vezes dão outros nomes, né? Para isso. Mas, enfim, que trabalham em qualquer nível, na verdade. Só que o nível de aprofundamento é que muda, né? De acordo com o nível. Então, assim, eu posso falar um pouquinho de cada um. Então, a fruição envolve essa questão mesmo da aprendizagem, do perceber sua volta, perceber manifestações artísticas, ou perceber a arte, ou perceber o próprio mundo de uma forma a entender mesmo de que forma é organizado, isso em relação à visualidade, à corporeidade, né? A sonoridade. Então, você não só assistir a isso passivamente, perceber passivamente, mas realmente tentando introjetar o que seria aquilo, né? Como se dá aquilo? Será que eu posso fazer aquilo? Porque os três estão interligados. E vem a parte da produção, que a parte da produção envolve a criação, envolve o fazer artístico. Aí, lógico, um compositor vai fazer uma sinfonia, mas uma criança, o que vai fazer? Desde que ela comece a experimentar minimamente os materiais, um bater de palmas, um combinar formas, combinar movimentos, sons, ela está começando a experimentar os materiais da arte. Então, assim, ela vai começar a experimentar, manipular esses materiais, ver em outro lugar, ver nos exemplos, né? Ela começa imitando, talvez. E daí ela vai tentando criar a partir disso. Então, criar, mas não no entendimento de criação, pensando no aspecto pedagógico mesmo, de cada um dentro da sua capacidade, de acordo com o seu repertório, sua bagagem, né? Sim, sim. Então, na criança, isso daí, as coisas mínimas ali já são o começo de uma potencialidade para se desenvolver ao longo do tempo, que só vai conseguir desenvolver de acordo com o acompanhamento teórico cognitivo também, que aí entra a reflexão. Então, a reflexão, a contextualização, você entender mais sobre a arte, conseguir se aprofundar numa técnica, depende exatamente de uma trajetória maior. De um nível de desenvolvimento cognitivo que elas estão. Então, isso dá suporte, mas o que está na base é o fazer, né? O fazer e o compreender, que está desde a experimentação do entendimento, da ampliação de repertório. Então, a ampliação de repertório também é fundamental em qualquer ensino, não é diferente na arte, né? A gente está falando de considerar também o cotidiano dela, de entender o que acontece no cotidiano dela, que muitas vezes entra até o que... entra muito, aliás, o que está na mídia, né? Então, as músicas da mídia estariam dentro, a novela, os desenhos, sim. Mas, para ela começar a entender isso, usar isso e depois expandir para além disso. E o papel do professor é fundamental nisso, né? Outra questão é... Um dos conceitos importantes que eu falei ali no começo é a educação dos sentidos, né? Educação sensível, que é exatamente esse... Leva em conta esse fazer ativo, né? Essa produção, mas não só como um desenvolvimento cognitivo, porque eu acho que é fundamental não esquecer desse aspecto prático. Então, você experienciar e você pensar sobre aquilo. Então, essas coisas estão dentro do que a gente fala como educação do sensível. Então, assim, hoje em dia a gente tem um enfoque muito grande disso. Eu acho que dá para falar isso. Isso você fala melhor do que eu, mas na educação infantil, às vezes, uma ênfase, uma ansiedade muito grande em aprender a ler e escrever. Ah, sim. E a aprender códigos, às vezes, simbólicos mais abstratos. Sim. E, às vezes, deixando etapas do fazer, do experimentar corporal. Vivenciar tudo isso. Então, isso é um problema. Eu vejo essa ansiedade, muitas vezes, da sociedade também, de querer colocar as crianças, preparar já, para não perder tempo, para elas se desenvolverem, para ser um profissional de sucesso. Sim. Então, às vezes... A aquisição da linguagem escrita, né? Isso. Parece ser o mais importante nessa fase. E, às vezes, você ignora o fazer corporal e que deveria estar em todas as áreas de conhecimento, né? Mas na arte, muito. Então, aí eu vou citar um dos teóricos que a gente gosta muito no curso, que é o João Francisco Duarte Júnior. Ele fala da educação do sensível, ele fala dessa importância do maravilhar-se com o mundo, que é perdido, às vezes, com a escola e com a sociedade. Então, o que eu falei do bebê, né? Então, você está lá em contato com o bebê, explorando e tal, e, de repente, não faz isso, não se movimenta assim, isso daí é feio, senta direito. E a criança vai se enquadrando naquilo e ela acha que se movimentar diferente, de repente, vai levar uma bronca, aquilo é errado, aquilo eu não posso. E isso você está inibindo outras formas de expressão. Você não pode falar de jeito diferente, tem que manter sua fala sempre séria, porque aquilo ali... Só que, em determinados momentos da vida, você precisa se conhecer, conhecer as potencialidades do seu corpo, da sua expressão. E, nisso, é fundamental esse entendimento, o entendimento da experiência estética como fundamental para o desenvolvimento humano. Então, a experiência estética envolve tanto o lado sensível, o lado dos sentidos, de você experienciar aquilo e você não conseguir, né? Eu vou lá entrar em contato pela primeira vez, desde que eu entro em contato pela primeira vez com um banho de chuva ou com um espetáculo de dança, e eu vivencio algo inexplicável. Porque é inexplicável, por mais que verbalmente a gente tente dar conta daquilo, ou qualquer linguagem artística tenha te dar conta, o que você vivencia é o que você vivencia. Então, esse é um aspecto que é fundamental para a aprendizagem. Esse encantamento, essa vontade de você vivenciar e querer saber mais sobre aquilo. Que aí entra na fruição, no entendimento e também no cognitivo. Aí o cognitivo é importante, o simbolizar, o significar aquilo. E a escola tem se preocupado muito com isso, em defasagem do outro. E a experiência estética deveria envolver, ela envolve os dois, né? Você precisa do cognitivo, mas precisa da vivência prática, do experimentar, do experienciar, do vivenciar, tentando entender com essa paixão, com esse maravilhar-se. Sim, sim. Então, acho que é por aí. Você trabalhar a humanização, o conhecimento próprio, o conhecimento do mundo, o conhecimento do outro. Porque se eu estou tentando me expressar melhor, estou aprendendo a me expressar, minhas ideias, minhas emoções. Não só emoções, as ideias também. Sim, sim, claro. Então, eu vou tentar também compreender por que o outro é diferente. E o que a gente dialoga a esse respeito. Então, eu colocaria alguns aspectos importantes. Então, esse trabalho coletivo, das práticas, que é possível trabalhar esse indivíduo, a subjetividade e a coletividade. O entender por que o outro é diferente. As práticas serem ativas, de fato, priorizarem o fazer artístico. Não só o cognitivo, a imitação, a técnica. A técnica é importante, mas ela não é a única coisa. Sim, sim. Então, acho que são essas questões que norteiam mesmo o ensino. Professora Erika, muito obrigado pela participação. Gostaria de fazer mais alguma consideração? Acho que é só reforçar essa importância mesmo, que vocês tenham essa noção mesmo da importância da arte nessa fase. Que tenham noção da importância do trabalho do pedagogo nessa fase mesmo da educação. E que busquem conhecer mais sobre a arte. Espero que se encantem com a arte e queiram saber mais para poder colaborar positivamente na educação. que eu sou completamente a favor da arte, especialmente nessa fase. Então, acho que é isso. No mais, agradeço. Eu que agradeço. E me coloco à disposição também, qualquer dúvida. Obrigado, professora Erika. É isso aí. Nós encerramos aqui a nossa entrevista. Espero que vocês tenham gostado e que essa entrevista possa contribuir de forma significativa para a aprendizagem de vocês. Bons estudos! 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 Bons estudos!